A Comissão Especial de Inquérito que investiga a compra do aterro sanitário da Quitaúna pela Prefeitura se reuniu dia 16. O objetivo da comissão é verificar se houve prejuízo ao município com a aquisição da área. Na reunião, os seis vereadores presentes discutiram a resposta da CETESB, Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, a uma solicitação da CEI. O órgão foi acionado para que mandasse à reunião um técnico responsável pelo aterro. Contactamos aqui a agência de Guarulhos e aí eles nos informaram depois, dizendo que não, não se trata mais aqui da cidade de Guarulhos, que tinha sido deslocado para Pinheiros, para a agência de Pinheiros, seria Pinheiros que cuidaria do aterro aqui da cidade de Guarulhos. Fizemos contato com a agência de Pinheiros, eles disseram que a pessoa responsável lá tinha sofrido um acidente e a pessoa responsável aqui por Guarulhos estava de férias. E aí a gente ficou sem ter uma resposta da CETESB, que é um órgão que a gente entende que não importa quem virá, precisa que uma pessoa venha agora, que represente o órgão. Não dá para você ter um órgão desse tamanho, estadual, não responder um questionamento da nossa CEI em razão de uma pessoa não poder responder. Se a pessoa morre, como é que faz? A comissão decidiu enviar novo ofício à CETESB, direcionado à presidência, para que envie um funcionário na próxima reunião. Necessitam mandar para nós uma pessoa técnica que conheça desse assunto para poder responder os questionamentos da CEI. É óbvio, se vier o diretor de licenciamento ambiental é muito melhor. Mas a gente agora está convocando a presidência da CETESB e a ele que determine quem venha. A CEI da Quitaúna tem reunião agendada para quinta-feira, dia 23, às 9 da manhã.